Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, o vídeo de hoje, Jefim, como que é? Hello. Hello? Hello. X1 contra quem? Contra nós aqui, ó, né? Vai subir ali, o Hello já começou até aí, ó. Vai lá, hein? Sem chororô, hein? Só chora quem voa, hein? Mostra a linha que ele tá usando, hein? Mostra a linha que ele tá usando. Ó, linha do Roberto aqui, ó. Liza azul. Roberto 14K, do Jefim, liza azul. E aí, Jefim, a mesma linha pros dois? É. Vai lá. Vai aí, rapaziada. Hoje vai ser aqui na quebrada do Roberto, ó. Só relão, hein? E aí, Jefim, essa rayona aí, quanto que é a medida dessa rayona que você vai botar de primeira? 50 por 50. 50 por 50 por 50 por 50, Jefim. É, 50 por 50 por 50. Ô, cuzão, 50 por 50, só dobrar a folha no... Entendeu, bora? O cara me desafiando, ficou melhor, eu fui lá e fiz. Se eu não fiz os 50 mais rabiola, fala por isso. Ah, então tá bom, Jefim, bora, partiu o relo. Aí, Jefim, faça a zonra. Ih! Vai, Jefim! Um direito a ela. Se não tiver pra seguir aqui aí, qualquer coisa eu vou, Jefim. Ô, Jefim. Aí, foi, eu. Ah lá, já foi, Jefim. E aí, Jefim, tá preparado pro fight? Bora. Bora, eu vou te o fight, Jefim. Olha lá, Jefim lá, ó. Nossa, o Jefim já desceu a como. Daquele jeito, ó. Aí, virou. Nossa, esbagaçou, Jefim. Eu acho que alguém tomou, hein? Helo! Helo! Ó o menor, indo buscar lá, ó. Ó o viva dele. Caraca! Que passada! Jefim, ô. Bota outro! Você viu que eu vi isso? E aí, Marreco? Bora? Bora, fi. Bora, bora, bora. Nós não veio à toa, não, tá? Agora tá 5K1 nosso relo, hein, Brainha. Nós não veio à toa. Nós não veio à toa, não, tá? Vamos guardar os meninos. Colocar outro ali, rapaziada. E aí, Jefim? É agora, hein, Jefim? Mais um, hein? Olha lá, já, rapaziada. O Jefim é o vermelhinho que tá vindo por cima, ó. Olha. Ó o Jefim vai repetir o relo, ó. Ah, Jefim. Ficou mal acostumado, hein, Jefim? Tá perda. Acertumado, hein, Jefim? Tá perda. Aí! Que isso, Pedrinho? Passadão! Nossa, o Jefim caiu. Olha lá, olha lá, ela caiu lá, rapaziada, ó. Na rua, ó. Recuperou. Na rua, ó. 2x0, hein? Tá passando em gol, Jefim? Os caras tão igual manteiga, hein, Jefim? É, né? Hã? Eu tô passando. Ô, Jefim, tá dando certo essa estratégia aí, hein, mano? É? Vou fazer mais raião. Esse raião foi o Jefim de fé, rapaziada, aí, ó. E ficou bom, hein, Jefim? Nem ficou péssimo. Eu fiz dois dobros de fibra. Eu fiz dois dobros de fibra aqui. Tá outro! E aí, chegou pra reforçar os caras lá de cima, lá? Bora. Cadê o Pipa? Tem lá? Só tem raio. Quer pôr um Pipa? Pega um ali. Aí, ó. Tem que patrocinar os meninos do Roberto ainda, hein? Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Vai lá, bota esse aí que você vai ver. É esse que você vai tomar. E aí, Jefim? Partiu um tio 5, Jefim? Bora, Jefim. Ó, Jefim, vai descer, rapaziada, ó. Nossa, que travada, hein, Jefim? Ó o menor, o menor. Levou um. Embora. Ó, Jefim, ó. Argou. Toma. Aí. Ixi, Jefim, o seu cara lá no telhado, Jefim. Ah, Jefim. Acho que você voou, hein, Jefim? Foi não, tá na linha. Tá na linha? Vixe, olha lá, Jefim. Descarrega, então. Aí, Jefim. Aí, Jefim, na árvore, Jefim. Aí, puxa agora. Aí, uma já foi, hein? Cortou uma, Jefim. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Só chora quem voa. Ah, lá. Tá boiando, Jefim. Boiou lá, foi embora. A sua, eu não sei não, te caiu. Ó. Tomou pro pipinho, Jefim? Toma aí. Errelo! Seus marrecos! Eu vim direto, eu só puxei. Não, parabéns, Jefim. Tá três, sim. Você cortou o primeiro, entendeu? Três a um, Jefim. Partiu próximo. Jefim, vai com pipa de duas bolas agora, hein, rapaziada. Faça a zonra, Jefim. Nossa, Jefim, esbagação no pote aí. Nossa, Jefim, você tem que subir e tem tirando, Jefim. Você subiu, puxando. Aí, Jefim, reforço pra vocês aí, ó. Dois a dois. Aí. Isso, Jefim. Ai, Jefim, você roscou. Vai sair, Jefim. Vai tirar, rapaziada. Aí. Jefim tirou o pipa, rapaziada. Aí, ó. Ó o nosso reforço. Vai reforçar aqui, então? Bora. Vem, Neco, vem. Vem, 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 vem. Vem que agora os caras lá de cima lá, ó, nós já tá com três a um. Só pra começar a brincadeira. Jefim. Agora é a hora, hein, Jefim. Olha lá, o menor, ó. Olha lá. Tá, pega. Agora o bicho pega, hein. E aí, Jefim? Concentração, hein, Jefim. Esse cara tá achando que nós vamos vir aqui e nós vamos sair puro. Olha lá. Dois a dois, rapaziada, aí, ó. Dois daqui e dois de lá, ó. Bora. Pode ir, Jefim. Não, vou isolar, pode ir. Vai isolar? Vou. Vou pegar uma isolada. Vambora. Bora, Jefim. Olha lá, rapaziada, ó, o Jefim, ó. O Jefim já puxou. E aí, Jefim, qual que é a estratégia? Jefim desceu. Nossa. Pera aí, tá, pega. Desceu no chão, Jefim. Nossa, passou por baixo. Ai! Ai! Mas ainda tá com um a mais, hein. Não, tá bom, Jefim. Ela foi bonita, pô. Passada, agora é o nosso apoio aqui, ó, Jefim, ó. Nosso apoio aqui, ó. Deixa eu ver. Olha lá. E aí, nego, vai passar, vai por baixo e vai... Ixi, o que que você fez lá? Você pendurou? Não. Ele que foi pendurado? Ixi, o Gustavinho entregou tudo, hein. O que que aconteceu lá, Gustavinho? Oxe. Afundou, deixa eu pegar lá na rua. Eita, pega. Deixa eu pegar na rua, Gustavo. Deixa eu pegar na rua. Gustavinho tá puxando. Olha lá. Ah, os caras estão metralhando lá, Gustavinho, ó. Ah, tem um outro passando lá, ó. Ixi. Tá, pega, filho. Aqui é quem puxa mais, aí. Gustavinho vai trazer, ó. É isso aí, Gustavinho. Aí! Não ficou nada pra ninguém, Gustavinho. Olha lá. Olha lá, Gustavinho, ó. Olha lá, o deles caindo lá, ó. Toma. Foi no braço, hein, Gustavinho? Ele que tinha... Já era. É poucas, né? É poucas. Só chora quem voa. Fala pra ele, Gustavinho. Fala pra ele. É isso. Aí, rapaz, agora o Jafim colocou o baruel dele, ó. Aí, ó. O Jafim vai de caveirão. Agora ele arrumou o baruel. Colocou umas valetas de fibra aqui, ó. Colou no Superbond, ó. Top. Ô, irmão, valeu. Aí, Jafim, agora é tudo ou nada, hein, Jafim. X1, hein. Hã? E aí? Calma aí, Jafim. Olha aí, ó. Calma aí, Jafim, calma aí. Barulhão. Vai, Jafim. Passa as honras, Jafim. Calma aí que eu vou destravar. Foi. Ó o baruelzão. Vem embora. Bora, Jafim. O Jafim é o baruel, rapaziada, lá. Olha que passadão, hein. Oi, Jafim. Cortou sua rabiola? Subiu no que, hein? Nos dois. Passou nas duas vinhas? Caralho. Nossa, um já foi, Jafim. Um já foi. Nossa, o Jafim tacou no baruel ali na bagaceira, rapaziada, aí. Calma, Jafim. Tá na linha, pai. Tá na linha, então, poxa. Olha aqui. Eita, relinho feio, hein. Tomou. Olha aí, tomou. Caveirinha passou como, hein, Jafim? Passou um, pelo menos, hein. Só falta o Gustavinha agora, hein. Eu arreguei também. Você, hein, Gustavinha? Agora é você, hein. Representa, Gustavinha. Olha o do Gustavinha. Esse carro é a biola curtinha, aí, rapaziada, ó. Vai, Gustavinha. Representa lá, Gustavinha. Mas tá com um na frente deles, pô. Vai, Gustavinha. Vem logo, vem logo. Quatro a três, Jafim. Aí, Gustavinha, agora é a hora, aí, Gustavinha. Você colocou pouca rabiola, hein. Aí, Gustavinha, desceu. Olha lá, olha lá. Ele puxando, Gustavinha, ó. Nossa, o Gustavinha tomou. Aí! Empatou, hein. Quatro a quatro, hein. Bata no paredão. Esquenta não, esquenta não. Fala pra ele, ô, Gustavinha. Esquenta não, né, não? Hã? Bora, Jafim, bora. Mais um. E aí, Jafim, bora quatro a quatro, hein, Jafim. Agora é a hora, hein. Agora é a hora. Bora lá, Jafim. Olha lá, rapaziada, do Jafim, ó. Nossa, ó. Desceu, vai virar. Nossa. Aí! Hello! Jafim, ô. Pedrinho passou a faca. É, Jafim, essa aí não deu pra nós, não, hein. Ô, meu. É. Ô. Tá puro, Jafim. Ô, nós tá... Ô, vocês virou o jogo, viado. É, é uma linha. Virou o jogo, hein. É isso. É, Jafim, não deu pra nós, não, hein, dessa vez, hein. Ô, deixou os caras virar o jogo, Jafim. Mas tá bom, ó. Mas você cortou bastante, hein. Você cortou bastante. Eu dei quatro. Quatro, cinco. É isso aí. Depois a gente volta de novo. Bora. Bora? Um abraço, até a próxima. Eu quero cortar ele, ó. Quer cortar ele? E aí, Humberto? Quer cortar o seu, Humberto, ó. Depois eu vou... Não, vai fazer a revanche, hein. Vai ter a revanche, hein. Um abraço, até a próxima, hein, Jafim. Fui.